Música Address Segura porque entrou fora de cura Não é o parco da banheta, só com o chute de garota O chute de gols tem que abrir volta No trampo, under, 10 minutos mais de volta É o primeiro prazo, é o primeiro prazo 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 Eu vou mostrar o tipo Pra você pronunciar com os nossos campeões aí Vou mostrar como o primeiro prazo É o primeiro prazo Você vai ficar com a bené com eles Se você é o primeiro Se você quiser falar comigo Vai se você está gostou Só pra você O chute de gols tem que abrir O chute de gols tem que abrir O chute de gols tem que abrir E aí O primeiro prazo É o primeiro prazo Eu vejo agora quem está com a Nessa categoria, nesta bateria É o primeiro prazo E aqui no ver, já estou brincado também E aí O Manin estava colado com eles com essa queda aqui na parte central da pista O Manin estava colocado com a bateria, 30% da prova já foi Duas voltas para o primeiro colocado O Manin está correndo com uma X1D 250 e a Marga A diferença é que um está no Akabazaki e a outra A briga entre o segundo e o terceiro lugar O Manin está na rola, não vai fazer um pouco O que passou agora, o melhor assim que está tranquilo na prova, gente Está sossegado, o Eliseu Ferreira está sossegado Na verdade o Eliseu passou daqui agora Na parte central, olha só, tranquilo Aproximando do 112 Vai por volta no bolo, ou seja, o primeiro colocado vai por volta no último colocado O Manin passou agora, gente Junto com o pelotão brigando por posição Saiu fora da briga quando foi ao chão aqui Agora quem está fazendo tudo doido Vai passar agora na galera A presença de você aqui A galera que está funcionando nesse movimento é que está aqui na pista, viu? O Manin está na gravação Focou o ponto, né? A onda, na verdade, ela já sumiu A primeira colocação E está na queda, então a gente chega lá de ponto a ponto Ele está passando aqui agora O Manin está passando Chegou junto com o Manin O Manin deixou o octavo, hein? Fechou o piante Não, não foi tão alto O Manin saiu um pedato da coisa da curva, da degradê Não foi tão alto Saiu pesado pra ele, não foi na parte Quase ultrapassa ele É na reta autótica ali, já entrando agora na linha de chegada Na reta que a gente percebe a linha de chegada É na reta que a gente percebe a linha de chegada É na reta que a gente percebe a linha de chegada É na reta que a gente percebe a linha de chegada É na reta que a gente percebe a linha de chegada